Fala galera, o abrigo está ativo de novo, botei a tarp, está aqui a cama de mato, fogueirinha ardendo, e nessa área aqui há muito tempo eu planejava fazer uma mesa para colocar os utensílios e quem sabe até mesmo um fogão suspenso. Vamos lá ver se essa mesinha sai hoje? Bora trabalhar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.